Galera, é o seguinte, geração mimimi, relaxem porque o bagulho aqui é uma brincadeira A gente não está zombando da banda, a banda está zombando com a banda mesmo Eu recebi um e-mail aqui do Gabriel Manso Boa noite Alabama, viu seu vídeo do cover do Titãs, pedindo alguns covers ruins E faz tempo isso hein Gabriel, desculpa a demora aí Manda então pra você o vídeo da minha banda, Tríade, de Ubatuba em 2010 Tocando Highway to Hell do ACDC Eu sou guitarrista vestido de escuteiro E detalhe, peço desculpas desde já Se você já pensa o nível do bagulho Gabriel, obrigado, essa brincadeira aqui vai ser divertida Trouxe até a dona Sueli pra dar um pouco de risada junto aqui E o meninão que não quis vir ali Edifier, apaixonados por som E solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Ubatuba Galera, sem mais delongas, vamos ver esse bagulho Eu postei uma aula ontem, anteontem, sobre progressão blues e toda a parte didática, o material didático Eu tô postando no meu stories lá no Instagram Então se você não segue, fica colado Porque ainda essa semana vai rolar uma aula Você não vai acreditar velho, sério, fica colado comigo por lá Mãe, vamos ver esse bagulho? Demorou Você conhece essa música? Que música? Não Você conhece essa música? Eu li aqui, ó, Highway to Hell Não, não lembro Highway to Hell Piquinho Oh, sim, sim, sim Sem o caramba, só com cara que não faz ideia do que tá rolando Não, sim Então tá Isso aqui eu não lembro dos eventos que a gente fazia com os alunos Só que aqui, ó, dá pra ver que tá bem desafinado o rolê já, né? Logo, ô Gabriel, afina essa guitarra, velho Música Os caras pegaram um mendigo pra cantar, mano O cara passando na rua e eu tenho um real Tem um real só se você me der uma ajuda aqui Música E cadê o escoteiro, velho? Tem escuro o bagulho aqui Música Mas não dá pra enxergar, mano Música 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 Por que eles já deixaram assim, escuro sem mostrar a imagem deles? Porque eles tão cilindros, é uma porcaria Olha que dó Não fala assim, velho Os moleque tão tentando Não, não, tudo bem Eles vão chegar lá então Mas não Ah, como você falou assim, né? Tadinha Não, mas eles foram inteligentes Porque veja bem, ó, você não vê o rosto dele não Calma aí, eu não sei o que foi Vamos ver mais aqui Música Olha Entrou uma garça ali na terça Música 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 Não, agora acertou, ó Opa Agora a parte que lascou, ó Vai mostrar o rosto Música Música Tem alguém ali? Música Música Aquele é o mais esperto então Viu só? Música 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 Olha galera, eu tocava a bateria, cadê? Tá aqui, eu tocava a bateria na minha primeira banda. Mãe, você é muito maldosa, mãe. Ai, ficou sujo falando, vou lavar. Lembra disso daqui, ó? A bateria que você comprou pra mim? Eu comprei bateria, eu comprei guitarra, eu comprei quanta coisa. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha, olha o Paulo, cadê? O Frank, lembra do Frank? Nossa. Olha lá eu, olha o seu... Ainda bem que o tempo é generoso com você, filho. O seu tempo é muito generoso. Olha lá. Olha isso. Olha. Olha, tudo desafinado também. É, olha. Tudo tem um começo. Dói, né? Dói. Mas na época era bom, né? Era bom, ala. Olha lá. Oh meu Deus, meu Deus, que coisa linda Tá, vamos dar uma ideia no R de V, R deles Vamos rir deles que é mais divertido, eu não gostei nada Assim, agora eu não vi o rosto de um Oh, bateria se dá pra ver, mais ou menos Sai do escurinho do inferno, né Você sabe que, eu tô ligado que você não é dos ingleses, assim, né Mas você tá ligado que o Hell é de inferno, né Highway to Hell é a estrada para o inferno Ou seja, eles já estão no caminho certo Eu já coloquei eles no buraco do inferno Não dá pra ver muita coisa Ah, é o escoteiro, o Gabriel tá escondido, né Mas ó, noção de tempo, tal, bem melhor do que a minha banda lá, né Então, aquilo que eu falei Pra tudo tem um começo É Aqui não dá pra ver muita coisa Não dá pra ver nada, dá pra falar bem a verdade, né Ó, o bateria mandou direitinho É um pelado É um pelado Será que ele que tá fazendo a voz de garça? Ó, o baterista Não, não dá pra ver a imagem Ah, esse aí deve ser o escoteiro, ó Deixa eu ver o Gabriel, ó Esse o que aí? Esse vulto aqui, ó Tem um... Nem o vulto não dá pra ver aí Tem aqui, ó, o cinto do Beyblade lá Sei lá como que é Sinto muito Aí, ó Olha lá O bagulho brilhando aqui, ó Que ela deve ser do sertanejo O que é? Aquela cizela lá, maluca Tá, agora vai ficar nesse Esse Harry Hell aí Eu até morrer, eu acho, mãe É, então eu acho que acabou Cadê o Harry Hell? Vamos ver o final Aquele Ó lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Muito bem Ó lá, o baterista muito bem aqui Tá bom Mas ainda eu queria ver aí o rosto deles É, e o cara tá pegando o que ali? Que isso? Chamaram o E.T. lá A nave chegou Veio buscar os pertences, né? É, assim Eu não esperava por essa É isso aí, ó Galera, de verdade Isso aqui é uma brincadeira, né? A própria banda mandou aí pra gente dar risada Então não se esqueçam de deixar o like É importante o like nesse rolê Espero vocês lá no meu Instagram também O link tá aqui na descrição A gente se vê numa próxima Tá tendo vídeo quase todo dia aqui, ó Ativa esse bagulho de notificação Pra você ficar dentro do rolê Tá rolando Tá rolando Ó, e vocês ficam pedindo pra trazer a dona Sony, ó Você tem um monte de fã aqui, viu? É, verdade? Nossa, que maravilha Agora eu fiquei feliz Beijão pra todos Olha, pessoal Até a próxima Tchau